O mar, sustentabilidade do planeta, foi o tema do carnaval infantil em extremos. Espécies marinhas, o navio, os colesagres, marinheiros e até os pescadores da Nazaré desfilaram e transmitiram mensagens de alerta. É urgente respeitar o ambiente e salvar a vida nos oceanos. O mar, a sustentabilidade dos oceanos, a nossa máscara tem a ver com isso. Temos ali atrás um peixe, não é um peixe pescado, simboliza os humanos a auxiliarem, ajudarem os peixes. Por isso é que somos sereias e tritões. Muita cor, alegria e folia fizeram a tarde de festa das crianças com o público atento às fantasias. A nossa escolha, a nossa fantasia, foi por causa da circunnavegação do Fernão Mangalhanos. E por causa que o nosso tema é o mar. E também porque eu acho que o mar também já está a ser muito poluído e também estamos a classificar como se fosse isso, estamos a representar o mar. Estamos a lembrar as pessoas para elas não nem estar a riscar o mar, em causa dos peixes que podem morrer. O desfile foi composto pelos alunos do primeiro ciclo e pré-escolar, público e privado. O tema é o mar e estamos a trabalhar a menina do mar. Especialmente o tema deste ano é sobre o mar. Então, o cavalo marinho, está a uma despoça do mar. Os professores trabalharam o tema na sala de aula e assim, a brincar ao Carnaval, transmitem aos alunos importantes lições para o futuro. O plástico que existe hoje em dia e as ilhas enormes que estão no oceano, achámos que era benéfico para os alunos poderem usufruir deste momento e trabalhámos nas salas de aulas com os temas abordados. Extremoso iniciou com as crianças o Carnaval e no sábado e terça-feira gorda a animação está de regresso às ruas com os cursos carnavalescos com centenas de foliões e grupos a fazerem a festa. Portanto, o Carnaval das Escolas é um carnaval que já tem alguns anos a esta parte. Este ano tem como tema o mar. Temos aqui 600 a 700 crianças a desfilar. Como é possível, é fácil de ver, eu penso que é extremamente bonito o trabalho que foi desenvolvido pelos professores, pelos auxiliares, pelos pais e pelas crianças. Toda esta gente hoje, penso que está cheia de orgulho para que este Carnaval seja uma realidade e é o pontapé de saída para o Carnaval dos adultos, digamos assim, e no próximo domingo e na próxima terceira terça-feira irá também ter lugar aqui este ano. Música Música Música